Oi pessoal, muita gente pedindo ajuda nesse período de quarentena para aumentar a atenção das crianças nas tarefas escolares. Como fazer crianças prestarem mais atenção nas aulas que estão sendo dadas através de um computador em casa? Muito difícil fazer uma criança entender que agora é a hora de fazer tarefas num ambiente que não tem nada a ver com escola. Então agora você tem que sentar na frente desse computador, não pode brincar, não pode ver vídeos tem que prestar atenção na professora e fazer tarefas no meio da sua casa. Olha que confusão. Realmente para criança não é fácil essa situação, mas a gente não pode ficar meses perdendo tempo perdendo a aprendizagem da nossa criança porque o ano está rolando, as matérias estão sendo dadas as outras crianças estão aprendendo, então a gente precisa ajudar nossos pequenos a aprender também para eles não ficarem para trás, para eles não terem acúmulos de atrasos. Separei aqui cinco dicas para que você possa aproveitar na sua casa e fazer com a sua criança. A primeira dica é monte um cantinho e uma estrutura exclusiva só para os momentos de tarefa escolar. Então, separe uma mesa sem ser no meio da sala com televisão ligada, sem ser no meio da cozinha com você fazendo comida, sem ser ali num cantinho que você coloca a criança e quer aproveitar para ficar de olho nela. Se tem distratores, se tem estímulos que vão chamar a atenção da criança, ela vai fugir e vai levantar e não vai fazer aquela tarefa. Então, separe um cantinho, mesmo que seja um cantinho super pequeno, apertado, para colocar só coisas de escola. Aí você coloca ali todas as pastas, todos os cadernos, os lápis e discrimina aquele local como o local de fazer tarefas. Isso é super importante. Segundo ponto, a criança precisa entender quanto mais material concreto ela tiver, visual, mais ela vai entender aquele momento da escola. Então, a dica é coloque uniforme na criança, coloque a roupa da escola, coloque a camiseta para ela ver que ali, naquele momento, é isso que ela precisa fazer. Então, veste, coloque o tênis, coloque o máximo possível de estímulos semelhantes ao que ela leva para a escola. Ela faz a lancheira dela, leva para esse cantinho e vai ser como se ela estivesse indo para a escola, ela vai para esse cantinho que você preparou. Terceira dica muito séria e importante. Deixe materiais que a criança possa ficar apertando ou bola de pilates que ela possa ficar sentada em cima. Isso para crianças que são agitadas. Crianças que querem ficar levantando toda hora. Deixa ela ficar mexendo em coisinhas, elástico, massinha, bolinha de apertar. Por quê? A nossa tendência é, quando a criança começa a mexer em coisas, a gente vai lá, tira da mão dela e fala, não, presta atenção aí na tela. E aí ela fica aflita, principalmente crianças que têm hiperatividade associada, principalmente crianças que têm déficit de atenção. Elas precisam estimular uma área do cérebro que pede por movimento. E se ela ficar sentada, isso vai ser super sacrifício para ela. Por isso que ela levanta toda hora e fica pulando e fica agitada. Então, ao invés de deixar levantar e pular, se você precisa que ela fique sentada, traz uma bola dessas de ginástica. Deixa ela ficar sentada em cima e ficar pulando enquanto assiste aula. Deixa ela ficar mexendo em coisinhas, ao invés de tirar da mão dela e falar, não, presta atenção ali. Isso vai ser muito mais difícil para ela. Então, deixa ela mexendo em algo. Quem pode nos ajudar muito nessa tarefa é a T.O. Uma terapeuta ocupacional pode dar dicas personalizadas para a sua criança, que tipo de material vai trazer para a percepção, vai trazer segurança, vai trazer mais regulação para a criança, para ela não precisar ficar saindo e buscando estímulos no ambiente o tempo todo. A quarta dica é a gente saber quanto tempo essa criança aguenta com tudo isso que nós preparamos. Quanto tempo ela consegue ficar atenta ao que está sendo passado naquela aula? Ela aguenta ficar 5 segundos atenta? Ela aguenta ficar 30 segundos? Ela aguenta ficar 5 minutos? Ela aguenta ficar 40 minutos? Ótimo! Não adianta a gente forçar mais do que ela aguenta. Se ela aguenta 5 segundos? Ótimo! Então, durante 5 segundos, ela vai prestar atenção, ela vai participar daquela aula e depois a gente precisa fazer uma pausa. Depois, talvez ela precise dar uma volta. E aí volta, redireciona, não deixa fugir, não deixa sair, volta para a tela, volta para a aula, pede para ela ficar mais um pouquinho e deixa sair, mais um pouquinho e deixa sair. É melhor que essa criança fique vários momentos picados do que você forçar e segurar uma coisa que ela não tem ainda condições de fazer. É importante você saber qual é o limite dessa criança, porque ficar forçando, ela vai se desregular. Aí a gente tem um problema muito maior, que é dessa criança ficar com aversão ao conteúdo, aversão ao que ela está fazendo, aversão a sentar ali, ela vai querer fugir daquilo de qualquer maneira, porque ela sabe que ela vai ser segurada, contida. Então, respeita o tempo, mede o tempo, ela aguenta 5 minutos, legal. É bom e importante para os pais terem noção de como está também a produtividade dessa criança lá na escola, para saberem que ela não fica o tempo todo prestando atenção sentadinha no que a professora está explicando e que muitas vezes, quando as aulas voltarem, ela vai se beneficiar de um acompanhante terapêutico. Então, respeita o tempo que essa criança aguenta. Se ela aguenta alguns minutos, mede e antes dela se desorganizar, dá aqueles minutos, 5 minutos, se ela aguenta, ótimo. Quando completar 5 minutos, já fala para ela levantar, já fala para ela tomar uma água, para ela fazer um intervalo e volta, mais 5 minutos. Fala para ela dar uma volta e volta. Sempre associa um reforçador. Sempre que você puder, acrescente elogios, acrescente prêmios, acrescente então o material que a gente falou de deixar ela ficar se estimulando, a volta dela. Quando ela voltar, ela ganha massinha. Quando ela voltar, ela ganha o direito de ficar na bola saltitando. Só naquele cantinho e não quando ela sai. Ela só ganha quando ela volta, ok? A última dica, e super importante, é fazer a adaptação do conteúdo da matéria que a professora vai dar. As crianças, elas têm interesses restritos, principalmente crianças que têm autismo. E aí a gente pode adaptar. Então, por exemplo, uma aula de geografia, que a professora esteja falando sobre plantas e sistemas e tronco, raiz, a gente pode colocar um dinossauro comendo essa planta, comendo as folhas, o caule e a raiz. Mas o dinossauro é o interesse restrito da criança. Então, associar figuras que ela goste, associar no material da escola, coisas que ela tenha mais interesse para aquilo ficar mais legal para ela fazer, para aquilo ter mais sentido para ela. Então, você vai precisar entrar em contato com a escola para fazer essa adaptação de materiais. E você pode pedir ajuda para a psicopedagoga que acompanha seu filho, para a própria professora pedagoga da escola. As escolas precisam ter programas adaptados para crianças de inclusão. Você pode pedir também para a terapeuta que acompanha o teu filho ajudar com dicas de material. Mas o importante é que ele tenha gosto de fazer, sabe? Que aquilo seja interessante para ele. Se é uma matéria que ele não tem o menor interesse, aquilo não faz nenhum sentido para ele, é totalmente abstrata, vai ser difícil ele absorver aquilo como um conhecimento. Eu espero que tenha ajudado. Pratiquem bastante em casa e deem um joinha se você gostou. Manda nos comentários se você está fazendo isso e o que tem funcionado para você, para que outras pessoas possam ver também. Beijos! Tchau! Tchau!